O dia está amanhecendo e eu venho te trazer uma palavra, palavra forte. Um, casamento é para ser bom. Dois, filhos são para serem obedientes. Três, adultério não é só sexual, adultério é falsidade ideológica. É alguém dizer que ia numa direção e ia na oposta. Isso é adultério. É falsidade. Não estou dizendo para você, largue coisas, largue pessoas, chute o pau da barraca. Nós temos sim que ter paciência e longaminidade, mas não podemos tornar eterno aquilo que é ruim em nossas vidas. Se fizermos isso, nós corremos o risco também de nos tornarmos más pessoas, porque seremos pessoas infelizes. O seu filho é tua responsabilidade até os 18 anos. Depois disso não é mais. E até que chegue a essa idade, você deve cuidar dele. É o seu dever. O dever dele é te obedecer. Daquilo que é correto, ele te deve obediência. Deus não coloca sobre nós cargas pesadas, que não podemos carregar cruz, que não podemos nem mesmo às vezes levantar. Então, não fique aceitando os julgos. Não fique aceitando os julgos. Ame-se. É forte, essa palavra é forte. Ame-se. A pessoa que você mais tem que amar na Terra é você. Deus em primeiro. Deus sobre todas as coisas. Ele te ama mais do que você mesmo. Ele te cuida mais do que você pode cuidar. Agora, a próxima pessoa é você mesmo. Você tem que estar bem. Se você não estiver bem, a vida, a verdade, tudo que é bom na sua vida vai começar a estar comprometido. Medite nessa palavra. Uma boa... Um bom restante de noite para você.